E aí, Radbangers, eu sou o Metaleiro, bem-vindos ao meu canal. Pessoal pode estar se perguntando por que eu tô me vestindo assim, mas é porque vocês estão me mandando muito um tal de Pimp Apple, Apple Pen. Bom, vamos ver como é que esse treco fica na guitarra, vamos tentar deixar pesadão. Se vocês gostarem e quiserem a versão completa, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like e uma sugestão pra próxima música que vocês querem ver na versão pesadona aqui na guitarra, beleza? E aí, Pineapple, Apple Pen. E aí, Pineapple, Apple Pen. E aí, Pineapple, Apple Pen. Se você curtiu, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e me segue aí nas redes sociais. Metalino 66, valeu! Bye, like!